Olá soldados, soribueras, começando mais um videozinho aqui e eu queria lembrar vocês pra já deixar o like boladão aí e também lembrar que se você quiser vir jogar junto comigo, basta você clicar no primeiro link na descrição e virar um apoiador boladão, fechou? Tamo junto e curte o vídeo aí. Chego aqui já, vou dosar isso que eu vou tomar, fica olhando, acho que eu vou pegar dois também. Também vou botar uma, uma testa. O cara tá aqui ó. Vou pegar mais fácil. O cara ali, hehehe, reviva. Nossa, o Drummer se meteu no meio do Breguenar ali. Dá uma porratora, cuzão. Vem embora. O que é que faz? Cunhato. Já senta na manioca. Dois médicos. Ah, muito boa. Sério? Olha a facada. Uhuh, cuzão. Não me viu. Que reviveram? Fih, eu caguei muito. Calma, Lista, calma. Meu Deus. Meu Deus, o Luqueira que salvou o time dele ali. Nossa, mano. Que engraçado, velho. Tem a facada no meio do time inteiro. Aí, aí eu exagerei, eu acho. Nossa, você tá na base deles. É, acho que eu dei uma exagerada. Consegui. Consegui. Caralho, meu Deus. Ih, bateu. Voltou. Não tô ousado. Ó, os caras me deram a Charlie, meu. Tô assim. Tô fazendo uma baguncinha aqui, ó, na Califórnia. É, é uma Charlie. Uma baguncinha. Mas tem um cara ali que tomou bala, hein, mano. Ele ali tomou bala, hein. Ah, morra, seu safado. Nossa, eu quase me matei. Tô sem bala, Liz. Tô sem bala, Liz. Tô sem bala, Liz. Deita, tô sem bala. Ai, caralho. Vou mirar aqui na escada. Tô agachado. A gente perdeu todas as bandeiras, velho. A gente tá querendo fazer uma baguncinha. Pô, sou ruim, né? Ah, Douglas. Vamos pegar uma bandeira. Tem um cara aqui, ó. Ah, é nas costas. Vamos fazer uma baguncinha aqui na Califórnia. Matou o cara aqui? Volta aí pra pegar as bandeiras. Não tá perdendo tudo. Ah, eu vou morrer. Uh, uh, uh. Vivei, vivei. Morra. Foi tudo reviso? Não. Nossa, mano. Aquele cara ali é o Iron Man, mesmo. Doze. Doze. Tô com doze. Reviveu, é o gol. Oh. Uh. Passei. Se não ia passar, não ia passar. Se na vida real, a barriga tinha emperrada. Ué. Vai, Lissa. Vai, Lissa. Mais um. Morreu. Nossa, mano. Só eu tomei tiro, velho. Eu que não tinha nada a ver com a história. Tomei umas balas perdidas ali. Eu que não tinha absolutamente nada a ver com a história. E aí, este glitch. Olha o este glitch, mano. O cara quase morreu aqui, mano. O cara tá muito ralfado aí em cima. Correu. Deixa eu ver se eu sou. O que você? Tento que saber jogar. O que é que essa pessoa tá falando? Eu que não tenho nada a ver absolutamente com a história. Tomo umas balas perdidas. No rolê. Tá ligado? Nego em cima na brava, hein? Nossa, os malucos tomaram muita bala, velho. Matei o Fallen do Rio Grande do Norte. Matei o Fallen do Rio Grande 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 do Rio Grande. Cabe ai, cabe ai. Ui. I'm out of ammo. I'm out of ammo. Não gravou, eu achei que era inimigo. Vem com o K do Sims, ó. Vem com o K do Sims. Ai, meu Deus. Tá lutão aí. Não, listen, aí você vai espotar todo mundo. Eu matei um maluco aqui. Eu não tô entrando nada. Lá em cima, agora eu me espotei. Bom, já que eu me espotei... Vai de qualquer jeito, agora. Já vai, né? Tem um morteiro na base deles. Ela pulou atrás daí, velho. Quem que tava atrás de mim? Tem que ele morre! Tem que ele morre! O cara não morre? Ah, prozinho não vale. Aganei daí. Mais uma. Nossa, foi metralhado. Tá uma arma decente aqui, vamos ver. É... É... Caiu a Charlie, hein? Toma! É nóis! O cara ali tava encostadinho ali, ó. O encostadinho morreu, né mano? Ficou pra morrer. Olha o triple kill! Sensacional! Esse aqui é bem. Ai... Ai, droga. Eu morri. Nossa, cadu com a 21A, morreu. 21A zero. Nossa, tava mesmo? Ai, olha o 21 kill sensacional. Sensacional. Ai, droga. É... Ganha tão comum pra mim, hein? Oh! Explodiram meu cover! Agora eu tô vendo o cu. Ah! Tô ficando puto com essa porra! Olha o filho da puta ali em cima do prédio, caralho! Oh, só vem com o caducinho. Vem com o caducinho. Ah, o cara tava do meu lado aí, velho! Olha esse moleque, o cara tá ali ainda! Tem um aqui, ó. Ah, morri também! Matei. Tem mais um... Não. Nego subindo aqui, ó. Tem mais um. Mas eu morri pra ele, velho. Pelo amor de Deus, tem que hit aí. Opa! Ah, tá, foi bom. Nada, baranete. É tudo isso aí. Então, bora. Muita gente. Imagina se eu tivesse com uma arma de verdade e não tivesse com essa porcaria dessa PDW. Essa porcaria dessa PDW. Vai acabar, vai acabar! E acabou ser tudo, meu irmão. Acabou ser tudo, meu irmão. Irmão. O que é isso? Mas o que é isso? A moral, depois daquele pau no cu camperando ali... Aquele ali foi engraçado, mano. 30 barra 3. 30 barra 3. Cadê de 10? Tá bom ou não tá? Tá bom pra vocês? Pra mim tá bom. O que é pra vocês? Tá... Tá uma bosta. Tá um bicho. Já vi melhores. Já vi melhores. F***. 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 Tim Simpsons Tim Simpsons